Oi gente, no vídeo de hoje eu venho falando sobre a fazenda e o tema do vídeo de hoje é quem está mais propício a chegar até a final? A gente sabe que é um jogo, então pode mudar a energia. Hoje eu vou fazer a tiragem com todos os participantes, mas depois quando eu estiver com menos participante eu torno e faço uma nova tiragem para a gente poder ver, tá? Eu vou embaralhar as cartas, vou pedir só para vocês mentalizarem junto comigo. Bom, eu me concentrei em todos os nomes, mas eu vou começar a olhar a respeito do Yuri. O Yuri Meirelles, ele tem chance de chegar até a final? Aqui me deu a liberdade, o mistério, a carta do amor, a carta da amizade, a transmutação e as alegrias. Até o final não, mas eu vi que ele vai um pouco longe nesse reality. Como deu a carta da amizade, ele vai fazer bons aliados lá dentro, mas os mesmos aliados que ele vai fazer lá dentro é os próprios que vão apunhalar ele pelas costas, porque ele também vai apunhalar as pessoas pelas costas. Sinto que ele vai ser um jogador misterioso, em alguns momentos vai mentir, em alguns momentos quando for do interesse dele ele vai jogar em turma, em alguns momentos ele vai jogar sozinho. Vejo um relacionamento no caminho dele, porque lá em cima veio me marcando o amor e as alegrias, então lá no reality ele vai viver um relacionamento sério, que vai partir para fora do reality. e é só, eu não vou falar muito sobre ele, mas assim, para mim ele não chega entre os três últimos. Para mim, ele vai ficar mais ou menos assim naquele reality até os oitavos, provavelmente, e depois eu acredito que ele sai, porque aqui me deu a transmutação, que é a carta da água corrente. Então assim, ele vai se movimentar bastante lá, vai ganhar prêmio, vai ser bom de prova, prova, mas eu não acredito que ele ganhe, tá? Então eu nem vou falar muito sobre ele por causa disso. Agora eu vou falar a respeito da Olivia, Olivia Nobre. Vamos ver se a Olivia tem chance de chegar na final. Eu não vou falar muito, é muitos nomes, então eu fico com medo desse vídeo ficar muito chato, e às vezes as pessoas vão assistir por ficar longe, tá? Agora eu vou ver sobre a Olivia Nobre. Vamos ver se ela tem chance de chegar até a final ou não. Bom, aqui me deu a carta do amor, aqui me deu a cigana, a carta da instabilidade, a carta dos negócios, a carta do encantamento e a carta da saúde. Não, ela deve sair lá para o mês de novembro, aproximadamente, porque aqui me dá a estadia lá dela sendo fogo de palha. Como dá o encantamento, é a carta do fogo, então ela não vai ficar lá muito tempo. Como deu o amor, eu vejo as pessoas gostando dela, pelo que deu aqui na tiragem, só que eu vejo que depois ela vai começar a se sair num mau papel lá, porque como deu a cigana e a instabilidade, ela vai começar a surtar, vai ter muita briga. Fora do reality, como deu a saúde, ela vai ter alguns problemas de saúde, por conta do comportamento dentro do reality show. Como dá os negócios, ela vai ganhar prêmio lá dentro, mas eu não consigo ver ela sendo uma finalista. Eu vejo ela ficando pouco tempo. Pouco tempo, assim, entre aspas, né? Ela vai ficar esse mês, ela vai ficar até mais ou menos novembro, pelo que deu aqui na tiragem. É isso que eu posso falar sobre ela, mas ela vai ter alguns comportamentos de surtar lá, pelo que deu na tiragem, tá? Mas é isso. Eu não sei como que vai funcionar o reality, porque eu não assisto, né? Eu vejo alguns pequenos trechos no Instagram, só. Mas, assim, assistir o reality todos os dias, eu não assisto, não. Então, vamos aguardar, né, os feedbacks que vai ter em relação a esse reality, se eu vou ser assertiva ou não. Agora eu vou dar uma olhada na Raquel, pra gente poder entender melhor. Eu não vou me sujeitar a falar o sobrenome dela. Não, eu vou falar tudo errado. Bom, sobre a Raquel, vamos ver se ela tem possibilidades de chegar até a final no reality. A gente tá muito cedo pra gente falar de vitória, né? Então, a gente vai falar sobre os finalistas. Raquel me deu a carta da proteção, a carta da união, a carta das mudanças, da sabedoria, dos perigos e da traição. Olha, lá dentro do reality, ela vai viver um romance, viu, gente? Aqui me deu a união, eu vejo ela vivendo um romance. Não vejo ela ganhando o reality, mas também não vejo ela chegando na final. Me deu muita traição no jogo dela. O que que seriam essas traições? Ela vai revelar um lado que o público pode não aceitar ela muito bem. Corre risco, corre risco, tá? Dela pedir pra sair ou dela ser expulsa, porque no jogo dela dá algumas punições, por isso que marca a carta dos perigos. Como deu a proteção, de imediato, eu vejo muito ela conseguindo se proteger. Então, pra mim, com certeza, ela vai estar em aliança com uma pessoa, que é um rapaz, que eu vejo que ela vai estar se protegendo. Só que depois eu vejo que essa pessoa que vai estar com ela de aliado vai ser eliminado. E aí, como deu as mudanças, tudo vai mudar e ela vai começar a ficar desprotegida. Aí eu vejo ela fazendo de tudo pra tentar ficar ali, só que pra mim ali não é o lugar dela, gente. Ela tá no lugar errado e eu acredito numa grande possibilidade que após ela sair do reality, ela pode não conseguir ficar muito tempo na televisão. Porque aqui me dá a carreira particular dela sendo modificada pelo mau comportamento. Espero que isso não aconteça, mas deu bastante perigos no caminho dela. Inclusive, ela pode ter alguma queda de se machucar em alguma prova também. Agora eu vou dar uma olhada no Sander, eu não sei se fala Sander Meca ou se esse sobrenome se pronuncia diferente. Mas qualquer coisa depois vocês me corrigem aí. Sobre o Sander Meca, ele tem possibilidade de chegar na final? Vamos dar uma olhada. Aqui me deu a união, aqui me deu as mudanças, a carta da amizade, a carta da transmutação, a carta das alegrias e a carta da liberdade. Ele tem a possibilidade, sim, de ser um dos finalistas. Vou colocar aqui. Finalistas. Não acredito que ele ganhe, porque não me deu vitória no caminho dele, mas ele pode ser um dos finalistas. Ele pode ficar entre o quarto lugar ou o terceiro lugar, tá? Isso é uma possibilidade do jeito que eu vi aqui. Porque aqui me deu a união, eu vejo ele andando em conjunto com uma pessoa que vai ser bastante importante pra ele no reality. Lá, como deu as mudanças e a transmutação, ele vai estar tendo várias mudanças de estratégia. Vejo que ele vai ser um bom peão, porque ali em cima me deu a amizade. Bom peão, assim, de cuidar bem dos bichos, essas coisas. A experiência dele não vai ser frustrada, vai ser uma oportunidade feliz, porque aqui me deu as alegrias. Claro que lá dentro ele vai ter amizades e inimizades. Como deu a carta da liberdade, eu sinto que ele vai causar. Eu queria saber se ele é bissexual, porque na minha tiragem me deu algumas saliências, assim, com algum rapaz lá dentro. Então ele pode chegar a ter alguma pequena ficada ou algum gesto, assim, mais sedutor com algum rapaz lá dentro. Também com a mulher, porque aqui me deu a união. Pra mim ele vai fazer bastante amizade lá dentro. Vejo que algumas pessoas vão criticar ele por alguma postura dele ser folgado em alguns momentos mandão. Ele é um pouco leve atrás, e isso foi uma das coisas que eu reparei. Mas pra mim ele fica ainda por um tempo lá. Então é assim, há uma chance, há uma chance dele ser um dos finalistas. Agora eu vou olhar a respeito do André Gonçalves. O que as cartas marcam pra mim sobre o André Gonçalves? Ele tem possibilidade de chegar na final. Aqui me deu a fé. Aqui me deu o obstáculo. A abundância. A abundância, ela já fala de ganho de prêmio. Com certeza alguma coisa lá ele vai ganhar. Aqui me deu a espiritualidade. As oportunidades. E a carta da negatividade. Ele vai ganhar algum prêmio lá dentro. Mas pra mim ele não tem um futuro longo lá dentro. Então pra mim ele não chegará até a final não. Pra mim ele sai. Aqui me dá uma resposta bem negativa do público. Me dá a carta do obstáculo. Que é a carta da carroça atolada. Sinto algumas pessoas prejudicando ele. Ele pode ser uma das pessoas assim que não vai ser muito bem aceita pelo público. E pra mim ele não fica. Como deu a carta da espiritualidade. Que é a carta da mudança de energia. E me deu a carta da fé. Lá ele vai estar conversando sobre religião. Lá eu sinto que ele vai sofrer algum bullying também. Porque aqui me deu a negatividade. Lá ele vai estar sendo assim. Uma pessoa que muda toda hora. Uma hora vai estar próximo de todo mundo. Claro. Não vai estar próximo de ninguém. Uma hora eu converso sobre outra coisa. Depois fala sobre outra. Então assim. Cada hora ele vai estar de um jeito. Mas pra mim a passagem dele lá não é grande. Pra mim ele sai. Eu não consigo ver um futuro duradouro no caminho dele. Mas eu senti ele muito conectado com Deus. Pra mim ele vai pedir alguma ajuda espiritual a Deus. Ou até as próprias entidades mesmo. Porque ele tem uma ligação espiritual. E no caminho dele deu algum tipo de macumba também. Eu acredito que alguém pode ter feito algum trabalho espiritual pra ele. Eu sinto algumas coisas lá dentro da casa dando errado pra ele. Às vezes ele quer que as coisas saibam de um jeito. Porque sai tudo ao contrário. Então eu sinto ele reclamando em alguns momentos. Agora a respeito da Natália. Que ainda tem muita gente pra gente ver. Sobre a Natália Valente. Vamos ver se ela tem condições de chegar até a final. Ou não. Natália Valente. Me deu a carta da família. A carta da sabedoria. A carta dos perigos. A que me deu a traição. A proteção. E a transmutação. Essa daí ela vai conseguir ir um pouco longe também. Ela pode parar lá no quinto ou quarto eliminado. Provavelmente. Ela vai longe. Ela vai assim ser uma das últimas pessoas a sair. Pelo que eu vi nesse momento. Tá? A que me deu a presença da família. Eu vejo ela se alianando a um grupo de pessoas. Que vai ser útil pra ela. Onde isso vai trazer proteção. Percebo traição no caminho dela. Essa traição. É que ela vai ter muita decepção lá dentro do reality. E pessoas que estão assistindo ela de dentro do... Ou melhor. Pessoas que estão assistindo ela fora do reality. Também eu sinto traição. Pra mim tinha alguma pessoa na vida amorosa dela aqui fora. Que tava esperando por ela. E essa pessoa de uma certa forma vai se sentir traída. Porque ela tá vivendo um romance. Então eu acredito que ela vai assim decepcionar muita gente. Mas pra mim ela não chega afinal. Pelo que o jogo veio mencionando aqui. Me dá uma proteção sim no caminho dela. Eu vejo muita proteção do público. Lá dentro da casa também. Só que como deu os perigos e a traição e a transmutação. Muita coisa vai se transformar depois de um tempo. Ainda mais porque eu vi que depois ela vai mostrar um lado. Que o público vai ficar bem chateado. Principalmente que ela vai beber. Ela vai acabar se alterando. Vai ter bastante briga polêmica. Ela vai se fazer um pouco de vítima. É isso que eu percebi aqui. Eu vou colocar ela não como uma finalista em si. Mas assim como a possibilidade dela ir bem longe. Agora eu vou dar uma olhada na cara e fonseca. Olha. Esse nome aqui, Cali. Eu não sei se é masculino ou feminino. Porque eu não vi a foto das pessoas. Eu fui só pelo nome. É porque se eu fosse pegar os dados de muita gente. Essa consulta iria durar uma hora. Por isso que eu peguei tudo bem rápido. Eu vou dar uma olhada a respeito desse nome. Cali Fonseca. Aqui me deu a carta dos perigos. Aqui me deu a carta das alegrias. A liberdade. A carta da união. As mudanças. E os mistérios e a amizade. Olha. Ao meu ver. Como já deu os perigos e as mudanças. Eu acredito que tudo vai depender dessa pessoa. Porque deu na minha tiragem. Esse nome. Esse Cali Fonseca. Fazendo alianças com algumas pessoas ali dentro. Vejo algumas alegrias envolvendo dinheiro. Então eu acredito que ele vai chegar a ganhar algum prêmio. Essa pessoa também. Como deu a presença da amizade da união. Vai fazer boas equipes. Para mim. Ele fica entre os novos participantes. Provavelmente. Tipo assim. Ele não vai nem muito longe. Nem muito próximo. Porque já me deu a liberdade no caminho dele. A liberdade fala de uma pessoa que não vai ficar muito tempo. E essa pessoa tem que tomar cuidado com depressão. Porque essa pessoa pode ter momentos de muito chororô. De muitas alegrias do nada. É uma pessoa que vai mudar bastante. Pelo que eu percebi. Que eu senti muita bipolaridade. Nessa pessoa. Agora eu vou dar uma olhada no Radamés Martins. O Radamés Martins tem condições de chegar até a final ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui me deu a cigana. A carta da instabilidade. A carta da fortuna. As novidades. A escolha. E o cigano. Tem. Ele tem possibilidade também de ser um dos finalistas. Pelo que eu percebi. Que ele vai ganhar dinheiro lá. Viu gente. Eu vejo ele sendo um dos finalistas. Vejo ele sendo bom de prova. E vejo ele ganhando dinheiro. Só que ele também vai ser um peão. Que vai brigar bastante. Porque aqui marcou a instabilidade. Mas eu vi que ele vai ganhar dinheiro. Para mim lá. Não é que ele vai vencer o programa. Mas eu vi que ele vai ganhar bastante coisa lá dentro. Sinto muitas críticas. A respeito do machismo dele. Porque ele é um pouco machista. E eu percebi aqui no meu jogo. Que ele vai tirar duas pessoas muito importantes do reality. Através de uma estratégia que ele vai ter. Tipo assim. O público vai estar torcendo por duas pessoas. Ele vai fazer questão de colocar essas duas pessoas lá na roça. E as pessoas vão ser eliminadas. Então assim. Ele vai ser um peão estrategista. Pelo que as cartas mencionaram. Agora a respeito da Jaqueline. Vamos ver o que as cartas mencionam sobre a Jaqueline. Tem muita gente para me olhar. Agora que eu fui se dar conta. Que é bastante gente. Jaqueline. Aqui me deu a espiritualidade. A carta das oportunidades. A negatividade. A carta dos caminhos. A carta da fase. E a carta dos avisos. Olha. Para mim ela não fica. Eu sinto o ciclo dela sendo encerrada. Que já me dá os avisos. A fase e a negatividade. A qualquer eliminação. Provavelmente ela pode sair. Eu não consigo ver o caminho dela ali não. Aqui me dá os caminhos dela fechados. E assim. Se ela não sair. Por rotação. Ela pode também querer sair do programa. Me deu a carta da espiritualidade. Eu sinto ela um pouco perturbada. E sinto ela com muita intuição. Sabe. Ela vai ser uma teoa ali. Que vai fazer muita fofoca. E as pessoas também vão falar mal dela. E ela sempre vai sentir ou saber. Vai ter muitos sonhos. Pelo que as cartas mencionaram. Essa moça tem intuição. Pelo que deu na tiragem. Agora o Darlan. Darlan Cunha. O que as cartas marcam sobre o Darlan Cunha. Sobre o Darlan. Me deu a abundância. A carta dos caminhos. A carta da fase. A carta dos avisos. A espiritualidade. E a carta das oportunidades. Ele também vai longe. Viu. Ele tem um caminho aí bastante cumprido no reality. Ele também pode ser um dos finalistas. Pelo que eu percebi aqui. Depois eu vou fazer as estimativas. Tá. Deu o Darlan. E deu o Radamés. Como se fosse realmente pra final mesmo. Os outros que a gente viu. Ficará perto da final. Como a gente já jogou. Tá. Tem muita coisa aqui. Marcando sobre finalistas. Ele também vai ganhar bastante dinheiro. Vai ganhar provas. Eu vejo que ele vai participar de algumas coisas. Que ele nunca fez na Vita. Lá no reality. Ele vai gostar. Pra ele vai ser uma grande experiência de vida. Agora eu vou dar uma olhada nessa Alessandra Cariuxa. Parece que é assim o sobrenome dela. Ou o apelido. Alessandra Cariuxa. Aqui me deu a amizade. As mudanças. A carta do mistério. As alegrias. A liberdade. E os perigos. Essa moça não fica não. Sinto uma mulher muito perigosa. Uma mulher assim. Que vai fazer muita confusão. Muito rolo. Muito problema. Vejo nela uma energia de maldade. Ela vai prejudicar bastante peões ali dentro. Vejo que ela vai dar risada da tristeza das pessoas. E como deu a liberdade. Eu vejo o público tirando ela. Ela vai passar por um grande problema psicológico ali dentro do reality. Ela vai fazer inimizade. Só que depois ela vai pedir perdão. Então ela vai ter um grande amadurecimento. A evolução que ela vai ter. Vai ser uma evolução bem negativa. Só que aí no final do reality. Ela vai se arrepender. O final do reality que eu digo é tipo assim. Depois que ela já tiver saído. E tiver visto tudo que ela fez. Voltar pra festa. Aí eu acredito que ela vai ver que ela realmente errou. Aonde ela vai pedir desculpa pra muita gente. Então essa moça ali dentro. Pra mim ela também não tem futuro ali. Eu vou dar uma olhada a respeito do W.L. Guimarães. Deixa eu riscar o nome do Darlon aqui. E do Radamés. Que foi o que eu mais senti em firmeza. W.L. Guimarães. Depois tem o Henrique. A Camila. Tem mais algumas pessoas ainda pra ver. Sobre o W.L. Guimarães. O que as cartas marcam sobre ele. Ele tem chance de chegar até o final. O obstáculo iniciou. A carta dos avisos. A espiritualidade. As oportunidades. A abundância. E os caminhos. Ele tem um caminho aberto. Mas pra mim ele fica entre os sétimos. Não vejo ele vencendo. Mas ele tem um grande caminho também ali dentro. Pra ganhar dinheiro. Sentir um obstáculo no caminho dele. Esse obstáculo é porque eu vejo algumas pessoas atrapalhando ele ali dentro. E ele também vai atrapalhar várias pessoas. Pelo que deu aqui na minha tiragem. Ele tem uma energia de luz. Então tem hora que ele vai ser bastante ombro amigo de pessoas ali dentro. Vejo o caminho dele aberto. Parece que ali foi um lugar que vai abrir novas portas pra ele. Então pra mim ele está no caminho certo. Mas eu não acredito na vitória. Mas acredito que ele vai ganhar dinheiro. Agora eu vou pro Henrique. Henrique Martins. Pra gente poder ver em relação a ele. É Henrique Martins. O que as cartas marcam sobre ele? Aqui me deu a negatividade. As perdas. A traição. A negatividade. Ou desculpa. A proteção. A transmutação. E a família. Ele vai ter uma perca na família dele. Já marca isso. Ele vai ter uma depressão após ele sair do reality. Que ele vai ter uma perda. Não vejo ele ganhando o jogo também. Vejo algumas pessoas tentando proteger ele. Mas eu não acredito em uma vitória. Porque o jogo já deu as perdas e a negatividade. Então pra mim ele não tem uma vitória ali dentro. Vejo ele traindo algumas pessoas. Apunhalando algumas pessoas pelas costas. Não vejo o público dele sendo um público positivo. Pra ele conseguir vencer. E pra mim ele não tem um futuro bom ali dentro. E após ele sair do reality. Ele tem que tomar muito cuidado. Porque ele pode ter uma vida curta. Então ele tem que tomar cuidado com problemas na saúde dele. É importante. Principalmente a saúde cardíaca. Agora eu vou pra Camila Simeone. Pra gente ver o que vai marcar a respeito dela. Camila Simeone. Ela tem caminho pra... Opa! Ela tem caminho pra conseguir a vitória? Ou não? Aqui me deu a fortuna. A vitória. A carta do destino. A carta da bênção. A carta da justiça. E a carta da fé. Ela vai ter duas caras ali dentro. Ela vai ter uma cara muito boa. De todo mundo gostar dela. Em alguns momentos. E ela vai ter a cara que ninguém vai gostar dela. Isso é o público dentro da casa. Tá? No destino dela. Deu uma vitória. Só que essa vitória. Ela não é uma vitória dela ser campeã. A vitória que eu vejo aqui. É a vitória de provas. E a vitória de dinheiro. Então ela também vai ter bastante conquistas ali dentro. Conquistas e bênçãos. Só que ela vai ser muito julgada pelo público de fora. Algumas pessoas que tinham raiva dela. Vão passar a gostar dela. Algumas pessoas que não... Vamos dizer assim que já não ia com a cara dela. Tudo bem. Mas tem algumas pessoas que vão ver um outro lado dela. Mas mãe. Ela vai ser um pouco mãe de algumas pessoas ali dentro. Como vocês já sabem. É um reality que vai dar muita polêmica. Após ela sair de lá de dentro. Ela vai processar alguém. Mas tem algumas pessoas ali dentro. Que eu vejo ela tendo um carinho de mãe. Tipo. Tem algumas pessoas que eu vejo ela adotando. Adotando. Tipo assim. Tendo bastante amizade. Tendo bastante parceria. É isso que eu vi. Mas tem algumas vitórias. Para ela foi uma das cartas melhores que tem. Mas eu não enxerguei isso. Sendo uma pessoa que vai vencer o reality. É uma questão muito assim. Ligada a questões de dinheiro. E assim. Se ela saber jogar bem. Ela pode sim ir para a final. Mas ela não vence. Tá? Não é nem por questão do público decidir ela. Que às vezes pode armar estratégias. Que ela pode conseguir uma proteção a favor dela. Por isso que às vezes alguma coisa ainda no jogo pode ser que mude. Tá? Márcia Fu. Vamos dar uma olhada na Márcia Fu. Aqui me deu o cigano. A cigana. A instabilidade. A fortuna. A vitória. E o destino. Ela tem também possibilidade de ir para a final. Márcia Fu. Tem grande chance de ir para a final. Só vou falar isso a respeito dela. Mas eu também vi ela tendo algumas brigas. No reality com algumas pessoas. Vi ela separando algumas pessoas ali na maldade mesmo. Então acredito que vai acontecer algumas coisas com ela. Que o público também pode não gostar. Mas tem uma vitória dela ser uma possível finalista. Tá? Agora eu vou dar uma olhada na Jenny. Jenny Miranda. A que me deu a família. A negatividade. A negatividade. As perdas. A traição. A sabedoria. Bia. E a união. Não. Ela não chega até a final. Não consegui sentir energia de vitória. Eu sinto energia de perdas no caminho dela. Sinto um público rejeitando muito ela ali dentro. Vejo que ela vai ser traíra. Ela vai ser falsa com algumas pessoas. Pelo que deu aqui na tiragem. Vejo ela falando muito sobre família ali dentro do reality. Mas eu não vejo o público da Bia ajudando essa moça. E depois que ela sair do reality. Passado um tempo. Ela também vai ter uma perca familiar. Pelo que o jogo mencionou. Agora eu vou falar a respeito do Lucas Souza. O que as cartas mencionam sobre o Lucas Souza? Aqui me deu as alegrias. A liberdade. Os perigos. Os negócios. O encantamento. E a saúde. Está provável que ele saia da casa no mês 11. Eu vejo que ele não tem um bom desempenho ali no jogo. Porque eu vi ele tendo alguns surtos. Se ele vai ter um momento ali que ele vai ser bem estressado. Só que eu não vejo assim ele vencendo. Não consigo ver vitória no caminho dele. Também vejo ele até ganhando alguma coisa. Porque aqui me deu os negócios. Vai ser um peão bom de negócios. Então ali dentro ele vai saber negociar. Fazer boas estratégias. Mas eu não vejo ele tendo um futuro longo. Só que aqui me dá as alegrias. Eu sinto ele um pouco convencido. Porque vai ter uma roça que ele vai voltar para casa. E eu vejo ele muito feliz. Só que aí depois ele sai. Porque aqui me dá a liberdade. É a carta da eliminação. Então pra mim ele vai ter alguns momentos tensos ali. E como deu a saúde e os perigos. Acredito que ele pode ter um momento de depressão ali dentro do reality. Ele vai estar muito feliz. Tem hora. Mas depois vai acontecer algumas situações. Que ele pode ter um momento de ficar um pouquinho depressivo. Agora eu vou ver a respeito do Tomzão Chagas. Depois só vai faltar quatro piões para ver. Porque esse vídeo está enorme. Bom, a respeito do Tomzão Chagas. Vamos ver o que as cartas mencionam na tiragem sobre o Tomzão. O obstáculo. A carta dos avisos. A carta da espiritualidade. As oportunidades. A abundância. E os caminhos. Ele não tem um futuro longo ali não, gente. Pra mim ele sai. Eu senti alguns obstáculos no caminho dele. Vi algumas oportunidades dele conseguir ser fazendeiro. Ele vai conseguir alguns postos altos ali dentro. Mas eu não vejo ele sendo vitorioso. Pra mim ele não chega até a final. Como deu obstáculo. Eu sinto ele indo pra roça algumas vezes. Só que como eu expliquei. Ele vai conseguir ser fazendeiro ali dentro. Eu sinto ele um pião muito justiceiro. Pra mim tem hora que ele vai estar sendo uma pessoa. Que vai querer fazer as regras dele. Tudo do jeito dele. Eu sinto ele também um pião muito intuitivo. E muito ligado com a natureza. Agora a respeito da Nádia Pessoa. E depois eu vou pro Cesar Black. Aí depois tem o Shai. E tem a Alícia. Começando com Nádia Pessoa. Nádia Pessoa. Ela me deu a traição. A sabedoria. A união. A família. A negatividade. E as perdas. Ela também não vence o reality. Ela não vence o reality. E eu percebi ela tendo muito um mau comportamento ali. Que o público vai querer tirar ela. A que me deu a negatividade e a traição. Eu vejo ela cometendo alguns erros. Que vai ferir o coração das pessoas aqui de fora. Que as pessoas da mesma forma que colocou ela lá dentro. Vai tirar ela. Pelo que eu percebi aqui. Ela vai fazer alianças com pessoas que ela tava falando mal. Depois ela vai se recorrer. Se recorrer seria tipo assim. Vai fazer uma coisa. Depois vai inverter a situação. Sabe. Eu sinto ela muito contraditória. Então ao meu ver. Eu sinto perdas no caminho dela. Essas perdas já mostra ela não conseguindo ter vitória. Ela tem que tomar cuidado pra ela não ser expulsa. Ela tem que tomar cuidado com o autocontrole dela. E ela tem que tomar cuidado ali dentro com tudo. Porque ela tem uma grande chance de não conseguir vencer. A grande chance sim é bem grande. Agora eu vou pro César. Na minha intuição. Eu sinto ele como um dos finalistas. Na minha intuição. Quem vai ser finalista. Ou melhor. Desculpa. Quem vai ganhar é homem. A minha intuição diz isso. Mas eu não sei, né? A gente tem que ir olhando pra gente poder confirmar. Agora eu vou pro César. César Burke. Aqui me deu as alegrias. A liberdade. A carta dos perigos. Os negócios. O encantamento. E a saúde. Olha. A energia que me dá aqui. Eu vejo que muita coisa vai depender dele. Aqui nas minhas cartas. Veio me marcando as alegrias. Que eu vejo que ele vai ter alegrias ali dentro. Aqui me deu o encantamento. Que é a carta do fogo de palha. Eu vejo que tem pessoas ali. Que vai ficar colocando ele na roça. Como dá os negócios. Eu vejo ele indo pra roça. E voltando várias e várias vezes. Assim. Pelo que eu percebi aqui. Ele não vai conseguir a vitória. E eu também acredito que ele não vai conseguir ser um dos finalistas. Eu tinha sentido. Mas a gente tem que olhar as cartas. Pra gente poder ver. E aqui me deu uma liberdade no caminho dele. Então pra mim ele vai sair dali também. Mas ele não sai de mão vazia. A carta dos negócios. Mencionei ele com dinheiro na mão. Ali dentro do reality. Ele pode ter um pequeno problema de saúde. E ele pode se machucar. Ele pode machucar o braço. Ou a perna. Que ele pode ficar com alguma parte do corpo engessada. Então nele eu não vi futuro. Infelizmente. Achava que sim. Mas tá dando que não. Então vamos aguardar. Agora tem o Shai. Que é o penúltimo. E por último é a Alícia. Desculpa por esse vídeo ter ficado muito grande. Bom. Vamos dar uma olhada no Shai. A sabedoria. A união. A família. A negatividade. As perdas. E a amizade. Não. Não. Ele vai se dar muito mal ali. Por fazer amizade e alianças com pessoas erradas. Pra mim o caminho dele também é negativo pra chegar a final. Porque ele vai se dar mal por causa de alguns amigos. Agora por último a gente vai olhar a Alícia X. Pra ver o que que marca a respeito dela. A Alícia X. Pra gente finalizar. Depois quando tiver só seis participantes. A gente faz uma última tiragem. Porque senão vai ficar muita gente pra poder ver. Aqui me deu o encantamento. A saúde. O amor. As novidades. A escolha. E o cigano. Ela vai sair dali namorando uma pessoa. Mas eu não vejo Vitória no caminho dela. Pra mim. O destino dela ali. Eu não consigo ver Vitória. E também não consigo ver em qual colocação ela ficará. Se ela ficará entre os sete últimos. Não consegui ver. Mas tem um rapaz ali que vai ajudar muito ela. Só que a hora que esse rapaz sair. Ela perde a força dela ali dentro. Olha. Há uma grande possibilidade dela se envolver com o Lucas. Porque as cartas marcaram a energia de um peão aqui. Então há uma possibilidade dela se envolver com o Lucas. E até mesmo com o Yuri. Mesmo com o Yuri já estar com outra moça ali. Tem essa possibilidade. Mas o mais forte é a energia do Lucas. O Yuri pode ser uma coisa meio que de finalzinho de festa. Uma coisa meio que momentânea. Mas é isso que eu vi no caminho dela. Não vi futuro. Vi que ela também tem que cuidar da saúde dela. Todos os peões marcaram praticamente quase a mesma coisa. Então assim. Ao meu ver. Quem provavelmente das pessoas que eu vi aqui. Estão mais certas aí pra final. É Radamés. Darlan. E Márcia. São as pessoas mais prováveis. Tem outras pessoas lá em cima. Que a gente viu. Principalmente a Natália. A gente viu que ela também tem um caminho pra ser um dos finalistas. Mas não finalistas dos três últimos. Mas próximo. De chegar aos finalistas. Tá? Vamos aguardar agora. Pra ver como que vai ser esse reality. Mas é isso gente. Muito obrigada. Se tem algum feedback que vocês querem dar que seja positivo ou negativo. Pra me ajudar a conseguir criar um bom canal pra vocês. É só vocês deixarem aqui pra mim nos comentários. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. E curte muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.